O texto fala que todas dormiram, todas dormiram, todas, presta atenção, não é só as loucas que dormiram, não é só as doidas que dormiram, prudente também dorme, quem está preparado também dorme, quem tem reserva também dorme, quem tem azeite na reserva dorme também, então você percebe aqui no texto, uma realidade que Jesus está mostrando na parábola, que todos dormem, quem está preparado e quem está despreparado dorme, quem tem reserva e quem não tem reserva dorme, Jesus está mostrando para nós aqui que dormir não é o problema da história, Jesus está mostrando para nós que o maior problema na história não é dormir, porque quem é prudente dorme e quem é imprudente dorme também, então quem prega um dia dorme, mas quem não prega dorme também, quem não canta um dia dorme, mas quem canta dorme também, quem ora muito dorme um dia, quem não ora dorme também, quem lê a Bíblia todo dia, você gosta de ler Bíblia, você lê segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sexta, você lê quatro vezes ao dia, glória a Deus, você dorme, quem não lê dorme também, quem vai para o monte todo dia, todo dia eu vou no monte, eu me consagro, eu busco, você dorme, e quem não vai para o monte, dorme também, você pode ir para a igreja de segunda a segunda, terça, quarta, vai de manhã, vai de tarde, vai de noite, porque tem gente que acha que isso, tem gente que acha que mantém salvação indo para a igreja todo dia, ô meu filho, queridão, você pode nascer na igreja, ser batizado na igreja, falar em línguas na igreja, morrer e acordar no inferno, porque não é a igreja a placa que vai te salvar, não é salvo quem vai para a igreja, é salvo quem nasce de novo, então você pode estar envolvido com a obra e dormir, você pode estar envolvido com o reino de Deus e dormir, você pode não fazer nada disso e dormir também, então é muito clara a ideia aqui no texto que Jesus está mostrando, que todas dormem, todo mundo vai dormir, quem é pastor dorme, quem é obreiro dorme, quem é diácono dorme, quem é evangelista dorme, quem lê bíblia dorme, todos dormem, isso aqui é para mostrar para nós a ideia que nós somos humanos, que o cansaço vem para todos, que a fraqueza vem para todos, que as crises vêm para todos, que as dificuldades vêm para todos, todos passam por isso, todos sofrem com isso, uma vez me perguntaram, pastor, qual é a sua maior dificuldade em relação ao evangelho? Eu sempre digo a mesma resposta, a minha maior dificuldade é ser constante, essa é a minha maior guerra, qual é a sua maior guerra espiritual, pastor? É orar muito, não, a minha maior guerra é ser constante, essa vai ser um dos maiores obstáculos que a gente vai enfrentar, eu já orei muito mais do que eu oro hoje, eu já li a bíblia muito mais do que eu leio hoje, qual é o meu maior desafio? Manter a constância, entende? Ser constante, porque tem dia que você vai orar muito, tem dia que você não vai orar nada, tem dia que você vai consagrar, vai estar com muita força, tem dia que você não vai ter força nenhuma, tem dia que você vai ser crente, você vai pensar as coisas do céu, você vai amar a Deus, tem dia que você vai estar fraco, cansado, não vai conseguir vencer um mosquito, tem dia que você expulsa uma legião, enfrenta uma guerra, se sente um super-homem de muita autoridade que Deus entregou para você, tem outros dias que você não tem fé, nem para profetizar sobre a sua vida, então qual é a nossa guerra? Nossa guerra é ser constante, é permanecer fiel até a morte, é o que a bíblia fala, ser fiel até a morte para que no final nós venhamos receber a coroa de salvação, eu acredito que esse seja um dos maiores, se não o maior desafio de nós cristãos, ser constante, então o maior problema não é dormir, porque o cansaço vem para todas, o cansaço vem para quem ora, o cansaço vem também para quem não ora, o cansaço vem para quem lê bíblia, mas o cansaço vem também para quem não lê, o cansaço vem para quem tem reserva de azeite, mas o cansaço vem também para quem não tem, o cansaço vem para aquele que fala em línguas estranhas, mas o cansaço também vem para quem não fala nada, o cansaço vem para todas, mas só sobrevive quem tem reserva, pega isso na tua alma, todas cansam, mas só sobrevive quem tem reserva, todas cansam, mas só permanece quem tem reserva, todas cansam, mas só consegue continuar quem tem reserva, todas cansam, mas só fica de pé quem tem reserva, todas cansam, mas só consegue ter estrutura para aguentar o tranco quem tem reserva, quem não tem reserva não permanece, quem não tem reserva não suporta, eu tenho consciência que tem muita coisa que me faz estar de pé hoje por causa das reservas que eu fiz lá atrás, tem gente que só está de pé hoje por causa das reservas que tinha lá atrás, você está de pé hoje não porque você é bom, porque você é super crente, mas porque lá atrás você orou, lá atrás você jejuou, lá atrás você buscou, lá atrás você construiu uma reserva, e é essa reserva que te deu estrutura para aguentar o cansaço, a fraqueza, as lutas, os desertos, os problemas, então o problema não é você cansar, o problema não é você enfraquecer, o problema não é você perder as forças, o problema é que você só sobrevive se você tiver reserva, você tem que ter reserva, se não tiver reserva no azeite, você não vai suportar os ventos, se não tiver reserva você não aguenta a guerra, se não tiver reserva os processos te derrubam, se não tiver reserva na hora que a coisa quebrar, que o caminhão chegar, que a luta aparecer, que der problema com o filho, com o marido, com a esposa, na hora que você passa a guerra no casamento você vai desviar da igreja, você vai procurar outra coisa, vai para outra religião, você tem que ter reserva, para permanecer a lâmpada acesa, sem reserva você não suporta, todas dormem, mas só sobrevive quem tem reserva.